Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Deus me chama Amor para ganhar As almas para o seu reino Eu tenho ouvido o seu chamar É o ministério que eu tenho Eu sigo as ordens que Ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é E é Dele todo o meu querer Ninguém poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso Ele manda eu Um bom talento deu a mim E eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Eu não vou temer Eu não vou temer Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar E me prometeu que vai fazer Muitas maravilhas E todos vão ver E todos vão ver Essa casa cheia de poder Milagre vai haver Milagre Milagre vai acontecer Milagre vai haver Milagre vai acontecer Milagre vai acontecer No teu coração, tem milagre hoje, meu irmão. Milagre, vai haver milagre, milagre vai acontecer. 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 O meu viver é só Jesus. Sinto prazer, penso a luz, me abençoou. Me ajudou. Não tem igual, nunca terá, um Deus assim não haverá. É bom demais, transmite paz. Jesus me entende, o amor me acende. Realidade, Deus de verdade. De mim não se esquece. O amor me amarece. Misericórdia, em toda prova e tempo de ir. As vezes estou triste a chorar. Preocupações, vem sufocar meu coração. Senão... than, than, den, very say. Tão, 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 tão,ϊ tá, fileira. Sinto Jesus, me abraçar. O seu amor, se derramar, rai, GG. Se eu viver, posso vencer. Jesus, me entendi. Ninguém compreende. O que preciso, como eu vivo. Toda vez te oro, quase sempre choro. Misericórdia. Em toda prova, Ele tem por mim. O amor permanece. De mim não se esquece. Misericórdia. Em toda prova, Ele tem por mim. 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 Me. Oh, aleluia, 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 ele é o soberano como verenoa. Oh, aleluia, 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 venha comigo e vamos juntos cantar. Oh, aleluia, 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 ele é o soberano como verenoa. Oh, aleluia, 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 venha, vamos juntos a ele cantar. Oh, aleluia, 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 ale Já cansado do pecado Minha vida destruída Alguém me entregou um folheto Escrito assim Que adianta ao homem Grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma é tão ruim É melhor viver com Cristo Hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias tão chorando Para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro Com as coisas desse mundo Com artistas eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo Aceitei Perdi todas as minhas coisas Que o mundo ofereceu Hoje tenho muito mais Jesus me deu A família está unida Deus mudou Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Já perdeu Eu tenho uma casa no céu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Se o teu fardo está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo Manda embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a bênção pra você Se a luta está travada Chame por mim Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Posso agir Posso agir Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão Depressão Qualquer doença Vai sair Estou aqui Vou resolver O teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a bênção a você Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a bênção pra você Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Deus tem feito grande obra Quanto a glorificação Não duvido tem aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está nojado Todo mal que está nojado Em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorificado Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está nojado Em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Com a brasa do altar Quem da glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda a igreja está repartidas E toda a igreja está revestida de poder Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado Em algo o corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto